Música Agora que eu vou cantar com toda a minha alegria Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Viva o povo que me escuta, viva a nossa freguesia Pedro no Mói 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 Pedro no Mói